As mulheres não merecem estar constantemente a ser comparadas. Elas não merecem que... Mãe... Desculpa. O mais importante disto tudo é que as pessoas olhem para o futebol, na vertente feminina, como o nosso jogo. É um jogo diferenciador no jogo masculino. As mulheres não merecem estar constantemente a ser comparadas. Este é o jogo delas. É a primeira vez e confesso que estou a adorar. Sempre foi o meu objetivo jogar no estrangeiro. Eu nunca quis estar muito tempo em Portugal. O querer. Essa vontade de quebrar horizontes e de ver para lá do mar. Descer noutro sítio e entregar a fala a outras sílabas. Queres desenhar e me fuja? Não te dá pareça. Eu sempre quis jogar na Liga Espanhola. Eu desde pequena que vejo as equipas espanholas a jogar e sinto que é o tipo de jogo com que mais me identifico. Foi no exato dia em que completou 20 anos que Andréia Jacinto apontou o País Vasco como destino. Ao fim de seis épocas no Sporting, vestiu a camisola da Real Sociedade. Fiz umas boas épocas no Sporting. Então, de certa forma, sim, esperava um convite do estrangeiro. Mas não esperava que fosse uma equipa tão boa como a Real Sociedade, que tinha acabado de ficar em segundo lugar na equipa espanhola, que ia disputar Champions. Então, Andréia, onde é que nós vamos? Bem, agora vamos às compras, porque tivemos a jogar a Supercopa e tive uma semana fora de casa, então não tenho nada no frigorífico. Eu lembro-me que o meu empresário falou comigo, disse-me, há a possibilidade de ir para a Real Sociedade, vamos ouvir, e eu, ok, Paulo, vamos ouvir, mas eu não preciso de ouvir nada. Eu sei que quero ir, tanto que eu tomei a decisão sem dizer aos meus pais. Gracias. Inicialmente ficaram preocupados, porque até o ano não faziam nada em casa, pensavam que eu não sabia fazer nada, mas eles sabem que é o meu sonho desde pequeno, então apoiaram sempre. Por acaso, até devia ir ali comprar polaroids. É que eu estou para comprar as polaroids há por aí três meses, porque nós íamos fazer uma coisa que era meter na entrada da nossa casa, assim, polaroids do grupo da casa. Quando temos dias livres, gostamos de ir a Bia Ritz, a Onda Arribia, tiramos sempre fotos e era para ter ali a recordação na entrada da casa. É good on. O facto de partilhar a casa facilita a interação, porque eu era nova aqui e fiquei, uff, agora é para conhecer gente, fazer amigos outra vez. Eu partilho a casa com uma norueguesa e com uma espanhola de Madrid, que também é nova este ano. Olá, olá, olá. Oi, como é? Muito bem, e você? Você dormiu bem? Bem, estou cansada. Mais mal, estou novos anos 90. Eu comprei o teu pavo. Ai, todas as filas. Está aí, abaixo. Sim, pula. Ok, legal. Sim. Muito bem. Ah, outro, eu comprei as polaroids, finalmente. Que bom. Gosto também de sentir a responsabilidade de ter de tratar as minhas coisas, porque antes, a verdade é que em casa não fazia nada, pouco sabia cozinhar, e agora vejo-me obrigada a aprender isso tudo. Mas esta é a minha parte preferida. Eu quero almoço. É o que eu mais gosto. A 600 quilómetros de distância, na mesma liga espanhola, Tatiana Pinto já há pouco tem de aprender sobre fazer vida longe de casa. É a terceira vez que sai de Portugal. A primeira foi, há 10 anos, trocou o clube de albergaria pela 2ª Divisão Alemã, num sonho que chegou antes de tempo. Sobretudo, a grande diferença é que eu tinha apenas 18 anos. Então, claramente, eu não estava preparada para esse passo que dei naquela altura. Eu acho que foi mesmo adaptar-me à profissionalização do futebol, por exemplo, na Alemanha. Passei de um contexto completamente amador e foi ali um choque de realidade. E eu, claramente, não estava preparada. Achava que sim, mas na verdade não estava. Neste momento, eu sinto-me completamente diferente, mais madura, mais crescida. Aqui, tenho os meus planos alimentares por cores. E pronto, basicamente, isto está enquadrado com sonho da minha semana atrás. Nesta semana, tive dois jogos. Chego aqui e vejo qual é a cor do dia. Hoje é azul, não sei se conseguem ver. Ovos com claras, pão e queijo fresco. A preparação e o foco estão presentes em tudo. Aos 28 anos, Tatiana quer estar ao melhor nível, numa das ligas mais exigentes. Eu tinha muito essa missão, eu queria muito sair. Eu sentia que estava a entrar numa fase em que não crescia, não evoluía. Estava-me muito cómoda. Quando senti isso, pensei, não, Tati, tu tens mesmo que sair da tua zona de conforto, arriscar. E foi assim que eu fiz. Não era uma liga que eu ainda não tinha estado, mas era a liga que eu queria estar. E também outras propostas de Espanha. No final de contas, acabei por escolher o Levante. E ainda bem que assim foi. Têm sido dois anos de muita, muita aprendizagem e de muitas coisas boas na minha vida. O que? O que são de tu, tío? Pensava que era o que? Eu não sei, não sei. Eu que sei. Vais a sair do documental de Andréia. Sim, sim. Uma coisa... Não sei o que eu gostei agora. Temos um grupo muito jovem, que penso que a média de idade é 22, 22. 23, então a convivência entre nós é muito boa. A ver, não sei mesmo. Cada ziaco, txerri e sorvalda. Quê? A ver, não pode ser uma mezcla de portuguesa, senhora. A ver, a ver. Silêncio. Eu nunca tinha estado numa equipa em que todas as tardes houvesse um plano para fazer. Ela, com essa qualidade que tem, na liga espanhola encaja muito bem. Porque na Espanha, o toque, se toca mais o balão, se joga mais no meio de campo, ao toque, à qualidade. Eu acho que em portuguesa é mais outro jogo, não? É, talvez, mais directo, mais... Não? A ver, tem um pouco também de toque-toque, mas não tem a mesma qualidade que se faz aqui. Na verdade, é parecido. Mas sim, é verdade, a ti te vinha muito bem a liga espanhola. O que mais me impressionou foi a diferença de ritmo, que infelizmente em Portugal não temos um ritmo de jogo como temos aqui, e também a competitividade da liga, porque aqui qualquer equipa pode perder pontos com qualquer equipa, e isso infelizmente em Portugal ainda não acontece muito. O facto de eu sair da minha zona de conforto, de todos os fins de semana não serem garantidos que vou ganhar, que é tudo muito imprevisível, e que eu tenho que estar máximo focada e máximo concentrada, porque senão as coisas podem correr mal e podemos perder pontos. Mesmo internamente no Levante temos muita competitividade, nunca sabemos quem irá jogar no próximo jogo, e lá está, obriga-nos a todos os dias treinar no nosso máximo, como se amanhã não houvesse treino. Vamos um pouco tarde, hein? Não, normalmente saímos a 5, hein? Não. Sim, mas temos um pouco controlado. Ultimamente sim, mas... Por isso? Agora eu sei o que é o que é do equipe, mas eu tenho um monte para aprender e só contar até as 7. Claro, agora, vim. Vá, bi, iru, lao... É que não sei se é bo ou bost. 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 Sei. Sei. Sass. Sasspi. Geart. Bem, bem. Mas eu tenho tardado um monte. Andréia é a primeira portuguesa de sempre a jogar com as cores da Real Sociedad. Está entre as jogadoras mais novas do plantel e tem sido determinante no meio-campo da formação de San Sebastián. Eu não fiz a pré-época porque tive a cobalgia e que também me fez perder o euro. Então foi um início um bocadinho difícil para mim vir para uma equipa nova, não estar na pré-temporada. Estou aqui já há 6, 7 meses e continuam a ter a mesma preocupação, a perguntar-me como é que eu estou, se preciso de ajuda para alguma coisa, sempre disponíveis. Mas, na fita do tempo, nem só de colo se fez o caminho e a chegada a novos mundos. Quer dizer, para a China? E eu, oh professor, está tudo bem, para a China. Ah, é aqui um convite da federação, não sei o quê. Ah, é um bom contrato e tal. Pá, aceita, também não é muito tempo. Só eram 3 meses ou 4 meses. 3 meses. Aceita. E lá, está bem. Nós estávamos a 3 horas de avião uma da outra. Olha, eu nessa noite já não dormi. É pá, sério, eu comecei logo a pensar, mas o que é que eu vim fazer para aqui? No dia a seguir, lá foi o diretor do meu clube. Caramba, ah, e assim, olha agora, isto não me fala inglês, eu não falo chinês, isto não vai muito. Tem tudo para correr mal, mas tem tudo para correr mal. Depois, claro, correu tudo mal. Meteram-me num hotel a viver sozinha. Comia no restaurante. Pá, veio a galinha com cabeça, com o pai, assim, a tanta tramada. Passei 15 dias a comer arroz, arroz ao almoço, arroz ao jantar. Liguei muitas vezes à minha mãe a dizer que me queria ir embora. E no meio do desnorte foi o sonho, por cá impossível, que a fez permanecer. Ganhávamos 3 mil dólares. Nós fomos pagas em dólares. Estamos a falar há 21 anos atrás, era muito dinheiro. Foi a única coisa que me manteve lá. Foi sempre o futebol, a cena... O viver do futebol. O viver do futebol, o profissional de futebol, o fazer daquilo a minha vida. Em 2007, 2008, foi quando fui para a Espanha e aí a minha carreira quase toda foi fora. Depois foi a Ana Borges. Eu falei da Ana Borges, uma miúda que tinha 17 anos, 18 anos. Na altura eu ainda nem tinha 18 anos. Eu ia fazer os 18 anos, mas lembro-me que quando eu fui, ainda tive que levar uma declaração assinada para poder viajar sozinha. Para a Ana Borges eu acho que acaba por ser a diferença maior, porque a Ana Borges foi uma miudinha para lá. Foi o facto de não saber se esta oportunidade iria voltar a surgir. Que não conhecia ninguém, o facto de não saber a língua, não sabia o que iria esperar, mas pensei que são oportunidades que não poderia desperdiçar. Veio lá de Gouveia, é completamente diferente. A Edith foi um pilar, ajudou-me bastante na minha adaptação. Até porque lá está, é uma jogadora mais velha, já vinha com outra bagagem, já tinha jogado fora. Ela sempre me alertou que havia coisas, ou que poderia haver momentos menos bons, mas para nunca desistir. Mas ela conquistou depois logo toda a gente, não só futebolisticamente, porque ela era muito rápida. Eu saí daqui a jogar num pelado, comparado àquilo que eu tinha na fundação, que vi, jogava numa distrital. Podia dizer que sim, que era profissional. Depois foi a Claudinete, foi logo a segunda jogadora, e depois foi o abrir-porta. Tive uns bons anos no Clube da Albergaria, que foi um clube que me deu muito, ajudou a tornar aquilo que eu sou hoje. Mas eu sabia que queria ser profissional de futebol, e em Portugal não tinha essa oportunidade. Mas eu, na verdade, não tinha noção do que é que aquilo era. De repente, vou para a Suécia, vivo sozinha, e pronto, e estava a assinar o meu contrato profissional. Eu disse, bem, agora sou profissional de futebol, é disto que eu preciso, eu preciso ir para evoluir e para crescer. É disto, eu preciso estar fora da minha zona de conforto, eu preciso estar com as melhores. E depois, por falarem melhores, saltaste para o Lyon, e tornaste também na primeira portuguesa a ganhar uma Liga dos Campeões. Foi brilhante. Mas foram dois anos em que me tornei a primeira portuguesa campeã da Europa. Pronto, isso foi sem dúvida o marco, ou o marco mais importante da minha vida. Nós fomos as pioneiras a sair do país, a jogar futebol profissional, fora de Portugal. Portanto, fomos abrindo esses caminhos e, pronto, acaba por ser um privilégio. Caminhos, agora desimpedidos, que conduzem o talento português à amercida profissionalização. O naming da Liga é Liga F Fee Network, ou seja, há mesmo um sponsor por detrás do naming. A Dasson também acabou por comprar os direitos televisivos, o que trouxe mais dinheiro para a Liga. Temos uma bola oficial só para nós, de feminino. Direi que este ano foi o ano onde oficialmente a Liga se tornou profissional. Já existe um salário mínimo e, infelizmente, ainda estamos a trabalhar nisso em Portugal e ainda não temos um salário mínimo. Há jogadoras que, se calhar, se for preciso, ainda não recebem dinheiro em Portugal e têm de trabalhar. E aqui já se pode viver só do futebol. Para mim, a mais importante é mesmo a questão das condições que as equipas femininas têm. Nós temos que ter as mesmas condições que as masculinas têm, as mesmas oportunidades. E isso, para mim, é o mais importante e o mais essencial. É termos acesso àquilo que eles também têm acesso e possamos desfrutar e trabalhar a 100% no nosso dia a dia com as melhores condições. Uma realidade que só na última década fez duplicar o número de federadas em Espanha. São agora 67 mil e já foram mais. A pandemia subtraiu 10 mil jogadoras ao futebol espanhol, mas as regras que agora surgem comprometem-se a acrescentar. A nossa capitã, ela foi mãe há relativamente pouco tempo. Ela engravidou no ano passado e, quando tu engravidas aqui em Espanha, o clube é obrigado a renovar-te pelo menos mais um ano. Correu tudo super bem, eu levanto dois e cinco estrelas. É um exemplo a seguir. E esta preocupação que é a mulher no desporto, felizmente está a ser mudada. E bem, ao meu ver, hoje em dia já é possível também elas poder sonhar em ser mãe e voltar a jogar novamente. Mas ter os seus direitos defendidos enquanto profissionais. E uma coisa que também não acontecia há uns anos atrás. Já não é um fator que os preocupa o facto de ser mãe ou jogar futebol. Não. Agora já é quando é que eu vou ser mãe, em que momento da minha vida profissional eu posso ser mãe e depois dar continuidade a mais dois, três, quatro anos a jogar futebol. Estamos mesmo a chegar. Espero que me tenham guardado o meu sítiozinho para estacionar, porque como o meu carro é pequeno assim, a Nath e hoje resolveu tirar-me o sítio. É assim. Chegasse mais cedo. Tatiana chegou na época passada, depois de cinco temporadas no Sporting. Entregou ao Levante o futebol que trazia e que faz dela uma das melhores marcadoras da equipa valenciana. A jogadora portuguesa, sobretudo a jovem, a jovem generação que está tendo Portugal, tem um nível condicional muito bom, tem um nível técnico, sempre tem um nível técnico muito alto e é um perfil de jogadora habilidosa, atrevida, técnicamente muito bom. E agora está tendo, porque a competição, a Liga, acho que está melhorando nisso, físicamente estão cada vez mais preparadas para a élite. Também conhecem as jogadoras portuguesas que jogam em Espanha. Felizmente estão a fazer bons campeonatos, por exemplo, a Tatiana, que está a fazer, se calhar, a melhor época aqui em Espanha. Tenho feito um esforço extra para conseguir triunfar naquilo que eu consigo controlar. Naquilo que eu consigo controlar eu tenho que ser a melhor e é isso que eu tento fazer. Isso é muito bom, ter jogadoras assim a fazer tão boas épocas, porque faz reconhecer o futebol português e a jogadora portuguesa. Há algumas entrevistas há 10 anos atrás, eu já dizia, no dia que a jogadora portuguesa tiver as mesmas condições, a mesma quantidade de treinos, a mesma carga horária, a mesma qualidade, depois nós vamos ver quem é que é melhor. Não há nenhuma jogadora portuguesa que fica de ver alguma coisa a uma jogadora de outro país qualquer ou de outra seleção qualquer. Nós na China, eu treinava 9 vezes por semana, ele no primeiro dezembro treinava 3. Dentro de campo faz diferença e era isto que nós tínhamos. Nós éramos todas jogadoras amadoras. Não há uma jogadora na seleção nacional hoje que não seja profissional ou que não esteja num contexto de uma equipa profissional. Agora, ainda estamos uns patamares abaixo? Estamos, é verdade, mas temos vindo a fazer um nosso caminho muito devagarinho. Temos feito devagar, mas temos feito consistentemente. Não olhavam para a nossa jogadora portuguesa como olham agora, com muito interesse. Muitas delas conseguiram chegar a essas ligas por meios próprios, por empenho quase individual de cada delas que pude lá chegar. E passado dois, três meses eram consideradas das melhores jogadoras daquela equipa. O facto da Edith, da Carla, da Claudia Neto, da Ana Borges, meninas que foram as primeiras a viajar para um mundo completamente diferenciado do nosso, na altura, competitivamente. E elas chegaram lá e marcaram a sua história, marcaram o seu caminho. Todos os passos pequeninos que elas davam, nós sentimos que esse era um passo nosso também, no nosso futebol feminino. E que elas um dia mais tarde, claramente, vinham ganhar com aquilo. Nem que seja um dia também passar um lugar muito maior às próximas gerações que vinham. E que provavelmente já iam viajar para fora e vir com maior facilidade. Isso já está a acontecer e muito bem. Obrigada. Obrigada. Tu crees que eu sou o Georgina ou o quê? Hoje apresento a nossa capitana. A chica mais famosa é do Norte. Claro, claro. Agora também é possível ver todos os jogos através de plataformas. Há muito mais visibilidade do que antes havia. E, claro, isso torna-se mais fácil para clubes estrangeiros aproximarem-se das jogadoras e fazerem propostas. Tchau, tchau. Tchau, guapa. Tchau. Vamos. 2022 fechou com 85 jogadoras portuguesas a atuarem no estrangeiro. Cheguei e enviou-me uma foto por Instagram de uma camisola. Era uma menina que devia ter para aí 12 anos e já tinha uma camisola com o meu nome. Em Portugal acho que nunca vi ninguém com uma camisola com o meu nome. E foi muito giro de se ver, claro. Eu diria que aqui as pessoas aderem mais e vão mais aos estádios. regularmente. Não só que se calhar quando há um jogo, um derby ou um clássico, mas vão com mais regularidade aos estádios e apoiam mais, sim. Aplausos e gritos de apoio que as levam a fazer destas cidades-casa. Já fiz este jardim todo de Valência. Não é porque, como é que se dizem? A patineta é trotineta. E nas palavras, continuarão a construir novas moradas. Seguramente, não quero voltar para já a Portugal. Eu gostava de continuar fora, pelo menos até hoje. 30, 32. Tenho uma vontade muito grande de ir à língua inglesa. Portanto, não sei, vamos ver. Gostava de experimentar a língua inglesa. Depois, eu já tenho isto tudo pensado. Gostava de, aos 30, dos 30 aos 32, fazer uma época na Islândia e uma época nos Estados Unidos. Eu não faço ideia do que é que vai acontecer no próximo ano, porque estou a terminar o contrato. Termino agora em junho. Não estou a pensar muito nisso, porque estou a viver tão intensamente este bom momento meu e da equipa e da seleção também. Viver o presente para um dia voltar onde a viagem começou. E sim, um dia é de voltar a Portugal, certamente. Talvez para terminar a minha carreira. Mas, isso ainda está longe. E depois gostava de voltar ao Sporting. Todo o sofrimento, todo o empenho, todo o compromisso, por muito difícil tenha sido no passado, está a ter agora um efeito muito positivo. Porque, de facto, as guerreiras de hoje existem, porque as guerreiras do passado também existiram e não deixaram que a modalidade fosse abandonada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto